De repente, uma perda de visão, moscas volantes, isso pode ser sinal de descolamento de retina. E quanto mais cedo acontecer o tratamento, melhores os resultados. Confira agora no quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO. Tratando seus olhos com excelência. O quadro Olho no Olho de hoje com o doutor Rodrigo Nagashima falando sobre descolamento de retina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália. É sempre um prazer voltar aqui e falar com vocês. Muita gente ali fora aguardando a consulta, muita gente com descolamento de retina. O que é isso, doutor? O descolamento de retina, na verdade, é uma patologia que tem uma frequência não tão alta. Mas como eu sou especialista de retina, acabo vendo muito desses pacientes. E é dentro da oftalmologia considerado uma urgência oftalmológica. O descolamento nada mais é do que quando uma área do nosso olho, chamado retina, que é talvez a área ou pelo menos a estrutura das mais nobres que nós temos no olho, ela se desprende da parede do olho e aí com isso gera realmente uma cegueira. Um paciente, quando ele chega para nós com descolamento, ele já chega realmente com a queixa de muito baixa visão. E o tempo para a correção desse tipo de problema é muito importante. Então, quanto mais cedo você detectar e mais cedo a gente conseguir tratar, melhora as chances desses pacientes de recuperação visual. E existe tratamento. Não é uma patologia que o paciente chega e diz, doutor, eu estou cego e o que é que eu faço agora? Normalmente existe um tratamento e, habitualmente, o tratamento é cirúrgico. E o que é que provoca isso? Na maioria das vezes, não tem uma causa específica. Existem fatores de risco para isso. O quê? Pacientes que têm características oculares próprias ou familiares, ou um olho maior, uma alta miopia, que tiveram, às vezes, uma cirurgia prévia, um trauma. Existem fatores de risco, como existem fatores de risco para várias outras doenças, como o infarto. Por que alguns pacientes vão ter descolamento? Isso é uma coisa que a gente não consegue responder. Os pacientes têm um fator de risco e, por um motivo ainda desconhecido, ele descola. Habitualmente, esses descolamentos, eles acometem pessoas de meia-idade, então não são pacientes tão jovens como crianças, por exemplo. Acontece? Sim, acontece, mas não é tão comum. Mas pessoas de meia-idade para mais velhos, a partir dos 30, 40 anos, podem acontecer, mas, habitualmente, a partir dos 40, 50 anos, é uma coisa comum. Como saber que a pessoa está com descolamento? Quais são os sintomas? A gente ouve muito falar das moscas volantes, né? Isso. Então, assim, como é que o paciente chega para a gente, quando ele começa a falar, eu já sei mais ou menos o que ele está falando, que é um descolamento. Habitualmente, esses pacientes, eles percebem uma baixa divisão súbita. Isso nos dois olhos. Normalmente, é unilateral. Sendo que isso pode ter queixas que antecipam esse quadro. Então, habitualmente, os pacientes que têm isso aí, eles começam a perceber que, antes disso, eles possam ter percebido manchas na visão. São manchas flutuantes, como chamadas moscas volantes, que é o popularmente conhecido. Então, esses pacientes começam a perceber que tem como se fossem umas manchas na visão que não são normais. Habitualmente, também, pode ver um flash de luz, como um clarão. Ele, às vezes, vê, nota um clarão de luz. Logo na sequência, ele tem as moscas volantes e, logo na sequência, ele tem a baixa divisão. Então, mosca volante, na maioria das vezes, é descolamento? Não, não é descolamento. A mosca volante, na maioria das vezes, não é descolamento. Mas é importante, esses pacientes que têm uma queixa súbita de mosca volante, principalmente associados à flash de luz, mesmo que a maioria não tenha essa evolução com descolamento, a gente entende que existe sempre a minoria. E essa minoria é que a gente tem que buscar, porque quando a gente chega rápido ao diagnóstico e trata rápido, são pacientes que recuperam a visão. Os pacientes que têm um atraso em tratar ou conseguir dar o diagnóstico, eles possam ter, realmente, uma dificuldade de maior tratamento. Habitualmente, após uma semana de retina descolada, já tem estudos mostrando que essa retina, uma semana descolada, ela tem, já, atualmente, lesão permanente. Então, tem... Não resolve nem com cirurgia mais? Não é que não resolve, assim, mas talvez é um paciente que opera, mas eles ficam ainda com a visão um pouco mais comprometida. Sobre a questão de quando operar, se tem chance, tem pacientes que operam meses depois, a gente consegue operar, claro que é uma cirurgia que tem um prognóstico, talvez, um pouco pior, a gente consegue operar, mas, talvez, não tenha o mesmo resultado daqueles pacientes que operaram em poucos dias de descolamento. Hoje, a gente melhorou muito o resultado cirúrgico, com a melhora do aprimoramento da técnica, com o melhoramento dos materiais, dos meios de visualização. Hoje, a gente tem capacidade de usar alguns instrumentos de visualização em 3D, que você consegue ter uma visualização melhor, e, normalmente, a gente consegue ter um resultado bem mais interessante do que você tinha há uma, duas décadas atrás, por exemplo. E, normalmente, é só uma cirurgia? Depende. Depende de você. Mesmo os pacientes muito bem conduzidos, que chegaram rápido, chegaram com uma, duas, dois dias e operaram, existem alguns pacientes que você existe a necessidade de fazer uma, duas, redescolamento, mas, exatamente, naqueles pacientes com descolamentos menos complicados, que você consegue operar rápido e tudo, uma cirurgia com gás. O pós-operatório é um pouquinho mais chato, mas, com gás, eles conseguem recuperar na primeira cirurgia. Muito bem, esse é o quadro Olho no Olho, sempre de olho na sua saúde ocular. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Cuidado com as moscas volantes. Tchau, tchau.